Então galera, e o Carlinhos Brau é mais um artista que declara seu voto em apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? Carlinhos Brau gravou um vídeo na rede social e eu vou trazer aqui pra vocês e saiu de olho nos stories, gente, na cobertura, especialmente esse final de semana nas eleições 2022. Bora pro vídeo. 13 é o Brasil da esperança. É Lula. Faz o L e vota 13. Lula presidente. E aí 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 E aí